Fico aguardadinho para o ano, que eu vou para casa, eu vou aqui de papo para o ano, que eu vou deixar para o meu rapaz, ó... Assim... Ai, um medinho... Bom dia, sagrado, e queria papar de Deus. Ai, eu sou também a de São Miguel. Pois, ora, certamente, já deve saber, eu porto papel que quer, eu sou o prit-clor, o prit-pesté, eu vou dar uma menor, eu vou dar um pouquinho, eu vou fazer um pouco, eu vou fazer um pouco. Ah, eu lixo que eu sou a criado, sei que o papel ali na casa de mim, já que é budgente... Quantas eu quero contar-te O quanto eu hei de amar-te És toda a minha bênção Cidade onde vivi Quanto mais longe de ti Mais perto do coração És princesa dos Açores Com o teu jardim de flores Que te dá tanta beleza Oh, angra do heroísmo Foi o teu patritismo Que te fez mais portuguesa Oh, angra amada Que és feijada pelo mar Tu também sabes cantar O teu canto de jornal Esta homenagem é para ti Minha cidade Porque tu és na verdade O orgulho de Portugal Oh, minha praia da vitória Sem ti, nossa linda história Não teria tantas conquistas Na tua baia enfrentaste Uma batalha e derrotaste A esquadra dos miguelistas Oh, praia cidade menina Gordada de aralha fina Que a natureza um dia formou Já sofriste que a natureza um dia Quando a terra temia Quando a terra temia Mas o povo te levantou Oh, praia linda Oh, praia linda Beleza e fina A sorrir És um jardim de flores És vitúrio a escrever Doce poema És vitúrio a escrever És vitúrio a escrever Onde a mais linda estreia Vai-te lá se me aborrecer E a mais linda É a mais linda Amém. 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 Estou à espera do meu avô. Senhora, o seu avô já deve ser muito velhinho. Não, senhora, eu não disse avô. Disse avô. Estou à espera do meu avô. Ah, voar, voar? Estou no aeroporto. Também podia estar no aeroporto à espera do seu avô. Ora, também estou aqui à espera do meu avô. A senhora sabe que esta crise fez muito mal à gente. Então, a minha irmã vai para lá trabalhar. A senhora também vai trabalhar. Trabalhar eu? Claro que não. Com uma mulher, uma mulher rica. Casada com um empresário de sucesso. Eu não preciso trabalhar. Ah, eu também casei com um marido de suécio. Desempregado de suécio. Ah, senhora, ela é muito boa naquilo que faz. A senhora vai aos seus olhos. O seu homem não vai com os seus olhos. Ah, senhora, claro que vai. Só foi ali à casa do ar. Vamos ver à cor, senhora. Ele foi mixar. Ele foi, o que foi, senhora? Mixar. Ah, senhora, o que é mixar? Não me diga que não sabe o que é mixar. Mixar é o siname de mijar. Um bichar. Ah! Ai, nunca estava a ouvir, senhora. Mas enquanto cheguei à casa, eu vou dizer ao meu homem assim, jesué, vou mixar. Ah, senhora, mas eu vou lhe dizer, jesué, tu não é mixo limpa da tapa de cia. Ah! Ah, senhora, eu também gostava muito de viajar à minha escola e na tampa de cia. Senhora, não me diga que nunca viajou. Nunca. Nunca voou antes. De avião, não. Mas, boa, já voou, hein? Na tampa, não tem. Cá, nada, na tampa, senhora. Vou pôr uma chapada. Ah, senhora, eu voltei para o pé da mesa da cozinha e entrei na macerola. A gente gosta de um do outro. Ah, mas isso é violência de mexica. Violência de mexica? Ah, não, não. Ah, senhora, só os sabores ruins. Para os pobres, este é o pão nosso de cada dia. Ah, e agora por falar em pé, a senhora senta-me lá a gestura. A senhora não tem pé. Ah, para dizer a verdade, eu já tenho alguma. Ah, senhora, eu tenho aqui um pacotinho de bloaxas. Já dá um ano aqui na mão. Está aqui na hora, senhora. Ah, não está. Será que é uma? Obrigada, mas eu não peço. Ah, será que é uma baixinha? Não, senhora, não peço. Ah, um baixinho. Sim, senhora, não peço. Estou a guardar para o outro vídeo. Para um jantar vou ter mais vozes num dos melhores restaurantes de Roma. Ah, a senhora vai a Roma. Ah, sim, senhora. Eu nunca estive lá. Ah, senhora, mas eu também já trabalhei num dos melhores restaurantes aqui da ilha. Ah, sim. Como cozinheira. Cá, não. A senhora vai limpar as casas de bar. Mas, ah, senhora, eu digo-lhe uma coisa. Entre a cozinhe e a casa de bar, a merda irá mesmo. Isso aqui vai se entender. A senhora vai arrumar todo o Papa novo. Ah, senhora, claro que não vou abrir o Papa porque ele nem sequer já é novo. Eu vou acompanhar o meu marido que vai ter uma reunião com empresários e políticos da alta sociedade. Ah, senhora, não me dou nada, nada bem na alta sociedade. Olha, a última que eu tive é aquela da Associação Cultural ali em Porto Estouro. A senhora sabe um dia um doata que fica lá para cima. Ah, não passa-me nada, senhora. Porque eu não frequento o meio rural. O quê que a senhora não frequenta? Não, o meio rural. Ah, senhora, o que é o rural? Bom, diga-te o pai não sabe o que é o rural. Ah, a senhora nunca ouvi isso. O meio rural são as freguesias, o interior da ilha, eu vivo na cidade. Ah, isso é que é o rural. Como se desce? Olha, não sabia. Olha como estava a dizer à senhora que não me dava nada bem naquela sociedade. Fui uma vez lá para lá para cima dos toros. Ah, a senhora estava no sol assim a dar-me na muleira. E estava andando para congelar. E chamava-lhe o homem de gelado, chamava-lhe o homem de gelado. Ganaram na movinha. Estava quase no soante. Um toro que em meia as espas de uma formulha. Era assim pequeninho. Eu tinha que comer um gelado naquele dia. Porque sendo que comece um gelado naquele dia, tinha que esperar um ano para comer um gelado. Ah, a senhora. Como é que então me dava dinheiro para comer um gelado no dia dos toros da freguesia? Ah, não. Olha senhora, eu estava cega que só via o homem de gelado à minha filha. Mas eu estava cega mas não estava surda. Não, não. Não, não. Ah senhora, eu tenho-me por lá abaixo. Quando eu vejo um touro assim a vir um canto de mim. E corri aquele arraial de uma ponta à outra. O que é que está a escarida? Carnaval! Corri o arreial de uma ponta à outra, mas foi presa num dos guardes. Ah, senhora, eu digo que eu não vou aqui. Aqui no sonho das calças e vamos embora, Maria Amé. E diga à senhora que vi amigas minhas que já não havia antes. Passagem, claro. E o isso é que eu não me dou nada, nada, vai na alta sociedade. Ah, mas eu também conheço colunhos, conheço de genoais e da televisão e muitos deles já me entraram para a porta dentro. Ah, já. Para a porta da casa de bar. Ah, senhora, não diga que recebe as suas visitas na casa de bar. Ah, senhora, o papel de higiene está muito coado. E os genóis são muito jeitos. Ora, senhora, eu nunca tive cara com cara com nenhum doente. Mas cara com coado. É, por mais uma das pedoias. Eles também nem merecem outra coisa. Ah, a senhora está tudo muito coado. A senhora não mocha. Ah, senhora, a igreja, quando eu vou às compras, eu não oro para isso. Compre um pronto. Ah, também quando eu vou às compras, eu não oro para isso. Eu dou a meia-volta e venho no robinho de ela. Ai, uma pessoa. O que volta a quem é que deveria? E agora que eu não sei entender. Ah, senhora, como é que já tem? Clique aqui. Ah, já está. Sim? O que é? Já cheguei? Vocês que esperarem que já vou. E agora, como é que eles lhes? Volta a clicar. Ah, a senhora. Isto é um iPhone que me custou 600 euros. Mas eu não gostava de nada das pedraias, senhora. Ora, o meu homem é de sete. A minha irmã já chegou. Vou-me enviar. Para elas não darem muito. Estou para as minhas pernas. Sim, senhora. Mas ora, senhora. Eu gostei muito, muito, muito falar com a senhora. E se a senhora algum dia vê o que rola, a senhora não se esqueceu de falar. Que gostava muito de lá. Só manda-nos de ter uns beijos. Um, 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 um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Almei o foco. Não tinha dinheiro para o papel higiene. Mas tem bom arco, como seis tem de zero. E a rica sou eu. Para Roma, Roma é que eu vou. Um beijo em teu retrato, esborra a tosse e a tinta. Um, um. Não, um, um, um. No, um, um... Pinta Esquadrinhantes, traços, joguei por mim loca Mesmo lá, picado, não tenho boca Com este teu retrato, eu estou em Paris Já usado e gasto, se alguém me quis Repetir tudo, se não te perdi Por te ter chorado, desfiz o meu rastro E no triste fado, encontra e costa Lime a outros braços, mais tarde a crereste Mesmo lá, picado, não tenho boca Com este teu retrato, eu estou em Paris Já usado e gasto, se alguém me quis Onde é que te encontro, se não te perdi Sei, não há só tanto, sei feliz E nos fados que vivi, só te encontro Pois bem, tão certo, eu espero por ti Se com um beijo te desfiz, com um beijo te faço E nos fizes, com um beijo te faço E nos fizes, com um beijo te faço Se alguém me diz, onde é que te encontro se não te perdi Sei, não há só tanto sem veriz E nos fados que vivi, só te encontro em estilhaços Pois vai, ao certo eu espero por ti Se com um beijo te desfiz, com um beijo te faço Se com um beijo te desfiz, com um beijo te rezo Se com um beijo te desfiz, com um beijo te desfiz Minha rosa, ai de saudade, do tempo que já passou Há-me muito desconciado, a gente nunca mais brinqueu Não te molhias a pensar em noites que fazem mal Mala brincadeira Oh meu querido Miguel, o que é que eu quero dizer Você é um rato meu, que nunca mais me esquece Não te molhias a pensar, mais forças cruas e mal Mesmo só a recordar Eu ainda, etc, então De manhã vou acordar Eu estava muito alterado Comecei a reparar Comecei a reparar Que o mundo estava a desacegar Deixa-me a brincadeira Que isto já não tem graça Vai largar-te uma mexeira Que isto logo te passa Oh meu querido Miguel, o que é que te apetece Hoje era a lua de mer Que nunca mais me esquece Não te molhias a pensar Em noites que fazem mal Mesmo só a recordar Eu ainda, etc, ideal É, etc, ideal, oh meu querido Eu não estou a acabar Encosta-te para mim Vamos matar a saudade É, etc, me gratu Mas minha vida é desgraçada Tu não me postas para mim E isto já não dava nada Oh meu querido Miguel O que é que te acudou Que não será uma mulher Que nunca mais me esquecer Não me ponhas a pensar Em coisas que me fazem mal Mesmo o sol a recorrer Eu aio garantes a tripear É muito satisfeita É muito satisfeita É muito satisfeita Estão prontos para vencer Andam ansiosos para a disputa Para o barreiro não há lavoura Que no desporto faça comer Antes que alguém contra nós se move É muito satisfeita Se constante nos leva à vitória Vamos avanços em busca de glória Saber dizer é arte que nos cabe O que perder o fraco apenas sabe Barreiro não há lavoura É muito satisfeita Barreiro não há lavoura É muito satisfeita Mas sem dormir em vestir É contéria Barreiro não há lavoura É muito satisfeita Barreiro não há lavoura É muito satisfeita É muito satisfeita É muito satisfeita É muito satisfeita Barreiro não há lavoura É muito satisfeita É muito satisfeita A CIDADE NO BRASIL 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 Não me digas que não conheces para de muito. Ah, eu já não conheço, claro. Ah, olha, vê. Eles ficam aqui que parecem... Cristial. Parece, mas tem vinte até. É verdade.